Antes de fazer um salto mortal, providencie um assistente para acompanhá-lo e um bom colchonete para absorver eventuais quedas, pois você pode se machucar se errar. Para começar, corra em linha reta. Quando se aproximar do assistente, flexione os joelhos para frente, estique os braços para cima e pule. Mantenha as costas eretas e o abdômen contraído. Traga os joelhos em direção ao peito e segure as canelas com os braços. Isso fará com que seu corpo gire para frente. Flua até completar 360 graus, solte as canelas e estique as pernas em direção ao solo. Por fim, aterrize com os joelhos flexionados e volte à posição inicial.